Música Comunidade e aldeia Labubu Triste, Tamba Cidau Cacesso, Bemos Seve Família Atosida Resin e aldeia Labubu, Suku Lakumesac, Pusto Administrativo Laclo, Município Manatutu, Triste, Tamba Durante, Lauain Kilometro Rua Resin, Hodeba Kuru Bemos, Nebesira Rasek, Makei Iham Motanini Sira. Habitante Maria Batuleki, Huseba Parte Competente, Atufu Atenção, Ba Precupação Hirakne, Tamba Timor-Leste, Okungan, Durante Tinarua Nulona, Maibesidauk Iham Parte Competente Rumah, Bajalo Instalação Bemos Iham Aldeia Fere. Música Música Seve Aldeia Labubu, Luiz Mendonça, Rússu Governo, Liliu, Instituição Competente, Atufu Reza Solar Painel, Nune, Comandade Bele Utiliza, Roditada Be, Rússi Be Matan, Atufu Fornece, Ba Comandade. Música 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 Música